E eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar à Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar.